Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP in Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, vou te ensinar como conectar o Planner ao Excel para você acompanhar as suas tarefas em uma planilha ou até mesmo utilizá-la para um BI, só que de uma maneira super simples. Basicamente, você vai ter alguns cliques ali, você já vai ter essa automação pronta, sem precisar nem sequer abrir o Power Automate. Eu vou ensinar para você, mas antes, se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, já deixa o joinha e compartilha esse vídeo para quem você sabe que precisa e manda nos grupos e é isso, certo? Então, sem delongas, bora para o vídeo. Então, aqui eu estou com o Planner aberto, acabei de criar um novo Planner aqui, tá? Chamei ele de Power Automate Elite e aqui criei um bucketzinho de tarefas concluídas. Então, eu tenho tarefas pendentes, tarefas concluídas, não adicionei nenhuma tarefa ainda, tá? Aqui no Excel Online, eu criei um novo arquivo, chamei aqui de minhas tarefas Planner e o que pouca gente sabe é que cada vez mais a Microsoft está integrando todas as suas soluções. Então, dentro do Team, já tenho muita possibilidade de integração no Power BI, no Power Apps, né? Agora no Excel também. Então, olha só que legal. Se você vier aqui na guia Automatizar, Olha só quem está aqui, ó. Power Automate. Automatizar o trabalho. Tradução, né? Bem daquelas tabajara, mas ok. Ele fala aqui, ó. Use o Automate para criar fluxos e automatizar tarefas repetitivas. Se eu clicar, vocês vão ver que aqui do lado direito vai carregar alguns modelos, tá? Então, ele está carregando aqui. Ele demora um pouquinho, às vezes, para dar esse load. Carregou. Ele fala aqui, ó. Você não tem nenhum fluxo ainda criada nesta pasta de trabalho. E você tem alguns modelos aqui, cujo qual você pode explorar. Ele tem aqui, ó. Ver todos os modelos. Olha só o primeiro modelo que ele está me sugerindo aqui, ó. Acompanhar as tarefas do Planner no Excel. Interessante, né? Esse daqui que a gente vai utilizar. Eu vou clicar. Ele vai pedir o nome do fluxo aqui. Vou deixar esse nome aqui mesmo, tá? E olha só. Ele pede minhas conexões. Conexão com Excel. Conexão com usuários do Office. E conexão com Planner. Está tudo certinho aqui. Tudo certo. Vou dar um avançar. Ele vai pedir o nome do grupo, tá? Então, eu vou passar aqui para ele Alcompany. E o ID do grupo. Deixa ele carregar aqui. Não, não está no Alcompany. Pronto. Achei. Na verdade, o nome do grupo, né? Power Automate Elite. E aqui o ID do grupo, Power Automate Elite. Selecionei. Vou dar um Criar Fluxo. Perceba. Só cliquei. Não codei nada. Isso daqui é o supra sumo do Low Code. E olha só que legal. Agora aqui, nos fluxos, nesta pasta de trabalho, já está aqui o fluxo criado, tá? Ele está aqui, ó, criado. E aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho detalhes. Eu consigo desligar ele. Eu consigo excluir. E se eu quiser, eu posso editar ele no Power Automate, tá? E aí, vamos clicar aqui, ó. Ele vai me redirecionar para o Power Automate. E aqui no Power Automate, ele mostra como que ele criou esse fluxo. Se eu quiser, eu posso, né, modificar, enfim. Então aqui, ó, ele criou já um gatilho quando uma nova task é criada. Iniciou variáveis e etc. Tá? E aqui você consegue ver todo o processo que ele faz. Mas, assim, ele já criou para você. Você nem precisa se preocupar com isso. Eu estou te mostrando, tá? Agora a gente vai testar. Eu quero testar esse fluxo. Então, vem aqui, ó, no meu planer. Bonitão. E vou dar um novo... Vou criar uma nova task aqui, ó. Vou criar task 1, tá? Vou atribuir essa task 1 a mim. E vou colocar algumas informações aqui, como data de conclusão, a data de vencimento. E vou adicionar essa tarefa. Adicionei essa tarefa. Criei uma nova tarefa aqui. E aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Dá no... Aqui no editar e no Power Automate, né? A gente pode... Para acompanhar, né, essas execuções, a gente pode simplesmente voltar aqui, né? Voltar para os detalhes do fluxo. E acompanhar aqui a execução. Olha só. Há cinco segundos atrás, uma execução aqui, ó, que demorou quatro segundos, teve êxito. Então, ele está me dizendo que atualizou aqui. E olha só. Nem precisamos dar F5, nem nada, porque a gente está falando de cloud. Cloud é a elite da automação, né? Ele já criou aqui, ó, se vocês observarem, na parte inferior, uma nova guia chamada Automate Planner Task, tá? E olha só que legal que está aqui. Ele já populou, já trouxe para cá, tá? Essa guia aqui, eu nem preciso mais, ó. Eu posso deletar e deixar somente essa guia aqui que ele criou. O processo de automação dele, ele foi lá e criou, tá? Então, vamos lá, ó. Vou criar uma nova tarefa aqui, vou chamar de Task 2, tá? Atribuir ao Pedro e uma data de conclusão aqui. Vou adicionar. Adicionei. Ele tem que pingar aqui em poucos segundos. Ele tem que aparecer aqui essa nova task. Vamos aguardar que eu quero ver isso daqui acontecendo ao vivasto. E olha só. Pingou. Aqui na tela, tá? Sem eu precisar dar um F5, nem nada. Pingou aqui. Então, essa é uma das formas mais fáceis existentes de você conseguir exportar, né? Entre aspas, exportar os dados do Planner para um Excel e aqui você utilizar para o seu acompanhamento pessoal ou para o seu BI, etc. Então, essa é uma das formas. E aí, quem não conhecia ainda esse recurso, já comenta aí, inclusive, tá? E eu recomendo, quem não conhecia, eu recomendo que explore aqui os modelos. Tem muita coisa que pode ajudar vocês, principalmente quem tem ainda uma certa dificuldade de trabalhar ali com o Power Automate e desenvolver suas lógicas, você não precisa, né? Se preocupar com isso. Você pode utilizar aqui, ó, monitorar e-mails de entrada para um Elias em uma planilha do Excel, executar um script, esquedular um report, muitos, muitos, muitos modelos aqui, você pode ir criando um por um aí e ver qual que te atende e também já ter esse zap na manga. Certo? Bom, é isso que eu tinha para hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de avaliar, deixando o joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar esse, os vídeos já lançados e os vídeos que serão lançados ainda. Certo? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou! Oh!